Olá! Começa agora mais um Farma Derme Você. Oi gente! Hoje no canal Farma Derme Você nós vamos falar sobre o poder dos florais. Você já deve conhecer muitos deles, mas a novidade, o assunto mais comentado do momento são os florais quânticos. Você já ouviu falar? É um tema muito recente que está muito em voga atualmente. Quando a gente fala em floral quântico, nós precisamos pensar em física quântica, que é o que explica hoje em dia o átomo, o universo, de uma forma geral. Então, a forma de produção de um floral quântico está baseado na energia, na física quântica. Bem-estar nunca é demais. Complementar qualquer tipo de tratamento faz bem pra você. O modo de usar de um floral quântico não difere muito de um floral de uso normal. É uma terapia na qual você vai procurar o quê? Um equilíbrio emocional e uma cura interior. Também é utilizado como uma terapia complementar para diversas doenças. Quem tem dúvida, procure a gente nas redes sociais ou através de WhatsApp, na qual nós podemos esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema tão atual que são os florais quânticos. Esse foi mais um vídeo do Farmaderme Você. Te espero com a próxima dica. Já sabe que pode tirar qualquer dúvida pelo WhatsApp. Até!